Música Começar um curso superior é o sonho de qualquer um, mas continuar nela é uma batalha. Conciliar os estudos e cuidar do bebê pode ser uma tarefa fácil, mas que requer ajuda da família e muita organização. A vida universitária se consiste em estudos, trabalhos e amigos. Porém, quando a maternidade chega cedo demais, ela pode ser um grande obstáculo. Segundo Tauane, aluna do curso de medicina, após casar, o sonho de ser mãe sempre foi um objetivo. Só que ela não esperava em ser realizado tão cedo. Com a responsabilidade da gestação, ela teve que conciliar os dois lados. Estou para o outro semestre, foi meio conturbado, foi bem corrido. Deixar ele sozinho, não conheço ninguém aqui, não tenho uma pessoa de confiança. Ela conta que achou viável deixar o filho na escolinha, pois teria integração com outras crianças, enquanto ela poderia se dedicar aos estudos. Deixar no colégio é o caminho natural, porque eu não tenho condições de ficar com ele o dia inteiro, eu sei disso. Então, esse vínculo para mim, o horário de aula é fácil. O problema é o pós-aula. Por exemplo, uma liga, ou então um congresso, já não quero. A estudante de veterinária, Natália, ao saber que estava grávida, pensou em desistir da faculdade. Mas teve muita ajuda da família e dos sogros, que fizeram com que ela seguisse seus objetivos. Quando eu descobri que estava grávida, lógico, é muito difícil. A primeira coisa que você pensa é na faculdade. Mas depois que você vê aquele ser, assim, é um amor muito maior que a gente, e ter alguém que possa ajudar a gente, que, por exemplo, são os meus sogros, eu acho que dá para conciliar muito bem as duas coisas. Uma das grandes dificuldades que Natália sentiu foi ter que deixar a filha em época de prova, pois ela tinha que se dedicar aos estudos e deixar a bebê na sogra. Ficava praticamente duas semanas com a minha sogra para eu poder estudar, porque eu estudava durante o dia, descansava um pouquinho à noite, estudava ainda de madrugada e ia logo cedo. Daí eu voltava, dormia e ficava nessa. Então eu acabava não ficando com ela. Então ela ficava duas semanas. E é muito ruim, né, ficar duas semanas quase sem ver ela. Toda mulher que fica grávida e está na universidade deve saber da existência do decreto 6202-75, que garante a licença da faculdade por três meses, a partir do oitavo mês de gestação. Quando retornar, a estudante pode fazer provas, trabalhos e outras atividades que valem nota. Então não perdem um semestre. Às vezes acontece que é acidente, não é planejado, mas assim, não é o fim do mundo, é uma coisa natural, acontece. Não é isso que vai acabar com a sua vida profissional, não é isso que vai deixar você parar de faculdade. É possível levar, lógico que precisa de ajuda, mas eu senti que a maior ajuda é a gente mesmo. Eu acho que você não deve ir para a faculdade por nada, porque eu acho que é uma coisa essencial na nossa vida, ter uma formação. Aliás, que é para os nossos filhos futuramente, para eles que a gente quer formar e poder manter eles. Legenda Adriana Zanotto